Música Na manhã de terça-feira, dia 26 de fevereiro, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou a primeira reunião ordinária do ano. O encontro aconteceu no plenarinho da Câmara de Vereadores e retomou algumas pautas recorrentes como a fiscalização das estradas do interior, iluminação pública e infraestrutura urbana. O presidente da comissão, vereador Adhemar Possobon, esclarece o trabalho da comissão. Vamos ter um trabalho bem produtivo este ano, nós já tivemos a ideia do vereador Daniel Diniz, que já era um pensamento nosso de ir fazer as visitas em loco, quando a comunidade nos solicita. Qualquer tipo de problema que precisar, a comissão vai sair de dentro da casa, vai fazer a visita, assim como já foi feito em outros anos, quando eu era presidente dessa mesma comissão. Então, dessa maneira, nós vamos chegar mais próximo à comunidade e aos problemas que a cidade tem. A Comissão de Políticas Públicas se reúne todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, no plenarinho da casa. Música 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 Música